Grupo Escoteiro Itajubá realiza seu primeiro acampamento. É o que explica o Conexão Itajubá, chefe André Alves. Esse é o nosso primeiro acampamento do Grupo Escoteiro Itajubá. O Grupo Escoteiro Itajubá está em funcionamento em dois meses. Estamos acampando aqui na fazenda Paiol, que fica aqui na área do centro administrativo, próximo à prefeitura nova. A gente ficou muito feliz com o comparecimento dos membros. Nós tivemos aqui a tropa escoteira, que são os garotos de 11 a 15 anos. E tivemos aqui a Alcatéia, que são os menores de 7 a 10 anos. A Alcatéia gera participação de 24 crianças, a tropa escoteira 23 crianças, quase 50 anos. Tivemos a ajuda dos voluntários, dos chefes, dos escotistas, dos pais. Ficou em torno de 65 pessoas no total do evento. O Grupo nos deixou muito feliz porque a necessidade desse acampamento vem de encontro com um evento que vai acontecer aqui na nossa região que fomos convidados, que é o grande acampamento distrital do sul de Minas Gerais, que vai acontecer na cidade de Cachoeira de Minas, dia 3, 4 e 5. Então, o objetivo desse acampamento é prepará-los para participar desse evento. E, no mais, no sempre alerte. Muito obrigado aí pela conversão. Muito obrigado aí pela conversão.